Acho que topa todo Cê é louco? Explosão Esplosão Tá, wey Começar a ouvir a pessoa já te puxa Tcham, tá, pô É o DJ nada, pô Vai Porra, vai Porra, vai Toma, 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 toma jatada Toma, 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 toma jatada Dá um lança pra ela que ela fica cravada Dá uma bala pra ela que fica animada Então senta, senta, senta na vara Ô DJ, eu faço avô, meu irmão, delão, fi Tomai, 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 tomai É o DJ nada, porra, rapaz Porra, rapaz Porra, rapaz Toma, 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 toma Toma, toma, toma jatada Dá um lança pra ela que ela fica travada, dá uma bala pra ela que fica animada Então senta, senta, senta na vara Então senta, senta, senta na vara Então senta, senta, senta na vara É o DJ Nando Tom Rai Tom Rai Tom Rai Porra vai Porra vai Porra vai Porra vai Porra vai